Fala pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Aqui é Cristiano Nascimento para aqueles que ainda não me conhecem. E no vídeo de hoje, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal, vamos estar vendo algumas ofertas da loja Magazine Luiza. Aproveita, comenta também qual oferta você quer ver no próximo vídeo que eu vou estar pesquisando para você. Beleza? Secador de cabelo, duas velocidades de R$ 499,90 por R$ 284,91 à vista ou R$ 299,90 em cinco vezes de R$ 59,98 sem juros. Fogão da marca Consul, seis bocas por R$ 1.461 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Forno elétrico da marca Mundial, de 36 litros, por R$ 368,91 à vista ou R$ 409,90 em quatro vezes de R$ 102,48 sem juros. Forno elétrico de 42 litros, cor preto, por R$ 279,90 em nove vezes de R$ 31,10 sem juros. Armário de cozinha compacta, quatro peças, cinco portas, de R$ 468,27 por R$ 299,89 em nove vezes de R$ 33,32 sem juros. Smart TV LED de 32 polegadas da marca Samsung, Wi-Fi, HDR, dois HDMI e USB de R$ 1.438,80 por R$ 1.199,00 em 12 vezes de R$ 99,92 sem juros. Geladeira refrigerador Frost Free, 310 litros da marca Electrolux, de R$ 2.199,00 por R$ 1.799,10 à vista ou R$ 1.999,00 em 10 vezes de R$ 199,90 sem juros. Cozinha compacta, nove portas e duas gavetas, suspensa, armário e balcão, por R$ 279,90 em nove vezes de R$ 31,10 sem juros. Fogão seis bocas, moderato, acendimento manual, cor branco, Miller, por R$ 795,59 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fogão cinco bocas da marca Electrolux, cor branca, de R$ 1.299,90 por R$ 1.179,00 até 10 vezes de R$ 117,90 sem juros. Fogão cinco bocas Fênix, com mesa de vidro e acendimento automático, de R$ 986,00 por R$ 798,90 em até 10 vezes de R$ 79,89 sem juros. Cozinha completa, compacta, madeza e milho com armário e balcão, de R$ 609,99 por R$ 531,99 à vista. E kit cozinha Polyman Clara, cor branco, de R$ 699,00 por R$ 539,90 em 10 vezes de R$ 53,99 sem juros. Refrigerador da marca Consul, com controle de temperatura de R$ 1.868,71 por R$ 1.529,90 em 10 vezes de R$ 152,99 sem juros. Kit cozinha Polyman Móveis, lia com balcão, nicho para micro-ondas, 7 portas e 2 gavetas, de R$ 833,73 por R$ 626,91 à vista, ou R$ 659,90 em 10 vezes de R$ 65,99 sem juros. Smart TV Full HD LED de 43 polegadas da marca AOC, de R$ 1.899,00 por R$ 1.690,00 até 10 vezes de R$ 169,00 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A01, de 32 GB de memória, de R$ 1.199,00 por R$ 899,00 até 10 vezes de R$ 89,90 sem juros. Cozinha completa Madeza Topazio, com armário, balcão e tampo, de R$ 989,90 por R$ 816,99 à vista, ou R$ 859,99 em 12 vezes de R$ 71,67 sem juros. Forno elétrico da marca Britânia, de 36 litros, de R$ 349,90 por R$ 299,90 em 9 vezes de R$ 33,32 sem juros. Kit cozinha compacta Júlia, armário, suspenso e balcão, 4 peças e 8 portas, 2 gavetas, por R$ 277,00. Smartphone Samsung Galaxy A30s, de 64 GB de memória, de R$ 1.599,00 por R$ 1.399,00 até 10 vezes de R$ 139,90 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A51, de 128 GB de memória, por R$ 2.199,00 até 10 vezes de R$ 219,90 sem juros. Geladeira-refrigerador Frost Free com inox, 310 litros, de R$ 2.499,00 por R$ 1.979,10 à vista, ou R$ 2.199,00 em 10 vezes de R$ 219,90 sem juros. Cozinha compacta 100% MDF, madeza Smart 170 cm, modulada com armário, balcão e tampo, de R$ 979,90 por R$ 807,49 à vista. Forno elétrico 48 litros básico, cor preto e branco, de R$ 449,00 por R$ 399,00 em 10 vezes de R$ 39,90 sem juros. Cozinha completa, madeza, topazio, com armário, balcão e tampo, de R$ 909,99 por R$ 816,99 à vista, ou R$ 859,99 em 12 vezes de R$ 71,67 sem juros. Forno elétrico da marca Filco, de 38 litros, de R$ 539,90 por R$ 399,90, em 10 vezes de R$ 39,99 sem juros. E lavadora de roupas da marca Electrolux, de 13 quilos, com 12 programas de lavagem e cesto inox, de R$ 1.999,00 por R$ 1.689,00 em 10 vezes de R$ 168,90 sem juros. Cozinha completa, madeza e milho, com armário e balcão, de R$ 774,99 por R$ 699,99 em 12 vezes de R$ 58,33 sem juros. Forno elétrico, de 44 litros, de R$ 699,00 por R$ 476,91 à vista, ou R$ 529,90 em 5 vezes de R$ 105,98 sem juros. Kit de cozinha, gêmeos, 3 gavetas e 4 portas, por R$ 399,00, dividido em 10 vezes de R$ 39,90 sem juros. Fogão da marca Brastemp, 6 bocas, por R$ 1.678,88, dividido em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Forno elétrico, da marca Filco, 46 litros, por R$ 478,99 em 10 vezes de R$ 47,90 sem juros. Fogão Esmaltec, 6 bocas, por apenas R$ 699,00 em até 12 vezes sem juros no cartão. E cozinha Compacta, 7 portas e 2 gavetas, suspensa, armário e balcão, por R$ 319,90 em 10 vezes de R$ 31,99 sem juros. Fogão de piso Itatiaia, 6 bocas, com luz Bilvolt, cor branca, por R$ 778,00 em até 12 vezes sem juros no cartão. Smartphone Samsung Galaxy A11, de 64 GB de memória, de R$ 1.699,00 por R$ 1.599,00, até 10 vezes de R$ 159,90 sem juros. Smart TV 4K LED, de 55 polegadas, da marca LG, de R$ 2.999,00 por R$ 2.630,00, até 10 vezes de R$ 263,00 sem juros. Armário de cozinha, 6 portas, 3 gavetas, Mega Siena Móveis, cor branco e bordô, de R$ 1.021,86 por R$ 656,91 à vista, ou R$ 729,90 em 10 vezes de R$ 72,99 sem juros. Fogão Miller, 6 bocas, com acendimento automático de R$ 786,90 em até 12 vezes sem juros no cartão. Fogão a gás Clarice Delicato, 6 bocas, manual forno 83 litros, por R$ 853,90 em até 12 vezes sem juros no cartão. Forno elétrico da Lenux, de inox, 36 litros, de R$ 339,90 por R$ 296,91 à vista, ou R$ 329,90 em 3 vezes de R$ 109,97 sem juros. Fogão a gás Clarice Delicato Plus, de 6 bocas, automático, por R$ 948,90 em até 12 vezes sem juros no cartão. Smart TV LED, de 43 polegadas, da marca Samsung, de R$ 2.399,00 por R$ 1.849,00 em 10 vezes de R$ 184,90 sem juros. E fogão Atlas Tropical, 5 bocas, por R$ 999,00 em até 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Smartphone Motorola Moto G8, de 64 GB de memória, de R$ 1.599,00 por R$ 1.349,00 até 10 vezes de R$ 134,90 sem juros. Forno elétrico Miller Preto, 44 litros, com grill, de R$ 499,00 por R$ 378,81 à vista, ou R$ 420,90 em 4 vezes de R$ 105,23 sem juros. Forno elétrico de bancada, da marca Filco, de 46 litros, por apenas R$ 399,00 em 10 vezes de R$ 39,90 sem juros. Então, é isso aí, o link eu vou deixar para você na descrição desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Não esqueça de deixar o seu comentário, qual oferta você quer ver no próximo vídeo, porque eu vou estar pesquisando a melhor oferta das melhores lojas e postando aqui no canal para você. Beleza? E não se esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para ficar atualizado com as melhores ofertas. Então, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!